Você sabe o que é essa reforma da Previdência? Não. Mais ou menos, pra menos. Eu sei que a gente vai ter que trabalhar muito mais. E o que mudou, você sabe exatamente? Não, não muito. Pelo que eu fiquei sabendo nas mídias, na internet, na televisão, é o aumento da idade de quando a pessoa vai se aposentar. Pelo que você entendeu, essa reforma vai ser boa ou vai ser ruim? Péssima. Péssima. Você já sabe, então fez os cálculos, quantos anos você irá se aposentar? Não fiz ainda, mas pelo jeito vai demorar bastante. Muitos trabalhadores ainda têm dúvidas em relação à nova regra da aposentadoria que está em tramitação. Pensando nisso, o Centro ESP convidou a advogada, a doutora Adriana Sato, para responder as principais dúvidas sobre o tema. A reforma da Previdência vai trazer uma série de mudanças com relação à Previdência Social dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos federais. As principais mudanças vão ocorrer com relação ao benefício da pensão por morte, do LOAS, que é o benefício assistencial que é pago ao idoso e ao deficiente, ao tempo especial, ao trabalhador rural e à aposentadoria por idade. O fator 85-95 é uma regra que está em vigor agora, que ela é válida para quem cumpriu os requisitos para se aposentar. Então, como é que funciona? Um trabalhador que tenha, homem, pelo menos 35 anos de contribuição, somados à idade, ele alcançando o número 95, então, 35 anos trabalhados com pelo menos 60 anos de idade, esse trabalhador atinge o número 95. Atingindo o número 95, ele pode dar entrada na aposentadoria por tempo de contribuição e se aposenta com 100% da média dos salários dele desde julho de 94. A mulher precisa ter 30 anos trabalhados e mais, pelo menos 30 anos trabalhados, somados à idade, para chegar ao número 85. Então, 30 anos trabalhados mais 55 anos de idade, a mulher alcança o número 85. Alcançando o número 85, ela também terá direito a uma aposentadoria de 100% da média dos salários dela desde julho de 94. Essa regra está em vigor hoje. Tudo indica que com a reforma da Previdência ela vai ser extinta. O fator previdenciário foi criado em 1998, quando houve uma outra reforma da Previdência. O que aconteceu? Foi estipulado uma idade mínima para que o trabalhador pudesse se aposentar por tempo de contribuição e se ele se aposentar, se ele tivesse o tempo, mas fosse jovem, ele seria submetido a um índice redutor do valor da aposentadoria. Esse índice para homem chega a 30% e para mulher até 60%. A reforma da Previdência vai extinguir o fator previdenciário, porque ela vai impor a idade mínima para a aposentadoria, que vai ser de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Então, não vai ter mais fator previdenciário, vai ser uma única regra, só que a pessoa vai se aposentar com uma porcentagem de acordo com a soma, com a idade mais o tempo de contribuição. Muito mais. Para você ter uma ideia, que um trabalhador que não se submeta a uma regra de transição nessa reforma e já tenha hoje pelo menos 20 anos trabalhados, mas ele tenha menos de 45 anos de idade, ele vai ter que trabalhar pelo menos mais 30 anos para poder se aposentar. Então, vai ficar bem mais difícil, sim. A sugestão que nós estamos fazendo desde o ano passado, que foi quando começaram as especulações com relação à reforma da Previdência, é que o trabalhador que tem os requisitos cumpridos, então já tem o direito adquirido a se aposentar, faz o requerimento da aposentadoria. Porque, com certeza, se ele não fizer o requerimento da aposentadoria, ele vai ter o direito adquirido, mas só que ele vai ter que também, para poder talvez atingir o valor que ele teria que receber hoje, ele vai ter que se submeter a algum tipo de regra e vai acabar sendo prejudicado. Então, quem tem os requisitos cumpridos, seja tempo ou tempo mais idade, para ter direito a 85, 95, faça o requerimento o mais rápido possível. A reforma da Previdência hoje prevê que a aposentadoria por idade só vai ser concedida tanto para homens como para mulheres com pelo menos 65 anos de idade e pelo menos 25 anos de contribuição. Então, como que é a regra atual da aposentadoria por idade? A mulher com 60 anos e o homem com 65 anos de idade, desde que tenham pelo menos 15 anos trabalhados, conseguem se aposentar por idade. Pela regra que está sendo proposta na reforma, então vai aumentar 65 anos para a mulher, 65 anos para o homem, só que de 15 anos vai pular para 25 de contribuição. Então, é essa a mudança. Então, aumenta 5 anos para a mulher em idade e mais 10 anos de contribuição tanto para homem quanto para mulher. Sim, já existe no projeto uma regra de transição, onde homens e mulheres, mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 anos, vão poder se submeter a essa regra de transição, que seria o pagamento de um pedágio. Vai se pegar, eles vão ter que pagar, essas pessoas vão ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que está faltando para se aposentar. Então, vai ser acrescido mais 50%. Então, se você tem uma ideia de que faltam 3 anos para se aposentar, esses 3 anos vão se transformar em 4 anos e meio. Então, vai ter esse pedágio, mas a pessoa vai poder se aposentar ainda com a regra de transição. Então, os maiores prejudicados são os trabalhadores que hoje têm menos de 45 anos, homens e mulheres menos de 45. Os trabalhadores estão muito preocupados com as mudanças, porque o governo fez um trabalho muito grande de mídia da necessidade da reforma da Previdência, até saiu uma decisão recentemente proibindo o governo de falar sobre a necessidade da reforma da Previdência por conta disso, porque não estava permitindo ao cidadão pensar realmente o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena, sem estar sendo levado a erro. Então, era uma coisa muito imposta. A Previdência está falida, precisamos reformar. Então, aí isso já foi proibido, isso vai permitir com que o cidadão pegue a proposta da reforma da Previdência, leia e veja realmente, ou então até analise algumas matérias separadas, para estar tendo um discernimento do que realmente vai mudar, o que isso vai prejudicar, e se vale a pena ir para as ruas, para se manifestar, para estar brigando por um direito que nós, trabalhadores, temos. As maiores dúvidas dos trabalhadores da categoria é o que vai acontecer com as aposentadorias, se por algum motivo eles vão perder o direito da aposentadoria. Os que já estão aposentados também estão muito preocupados, porque, como no final do ano passado o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a desaposentação, então, assim, os aposentados que têm uma aposentadoria já defasada ao longo dos anos, também têm muita preocupação com relação a isso, porque estão vendo que quem não se aposentou ainda, né, quem ainda não tem o direito, vai ter mais dificuldade para conseguir se aposentar, né, que o governo está tirando alguns direitos, né, dessas pessoas, né, dos trabalhadores que estão para se aposentar. Então, a preocupação também dos aposentados é, se está tirando o direito de quem está para se aposentar, o que vão fazer comigo, já que já me tiraram o direito da desaposentação. Então, assim, as dúvidas são muito grandes, as procuras, a procura é grande também por parte dos trabalhadores, tanto os que estão na ativa como os que já estão aposentados. Se você, trabalhador da categoria, ainda tem outras dúvidas sobre o tema, entre em contato com o departamento pelo telefone 2189-7335 ou mande um e-mail para aposentados.org.br.